Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, o seu canal de notícias da aviação militar. E acaba de surgir um vídeo intrigante que parece mostrar uma integração ainda não vista no campo da aviação militar. Isso porque o vídeo parece mostrar que mísseis de cruzeiro russos Kh-101, lançados por grandes bombardeiros russos, contam agora com a capacidade de disparar despistadores de mísseis buscadores de calor, os chamados flares, que são aquelas esferas de fogo que tentam interferir no guiamento de mísseis equipados com sensores infravermelho e com isso aumentar as chances de sobrevivência contra esse tipo de míssel, que inclusive tem sido enviados em grande quantidade pelo Ocidente à Ucrânia e que tem obtido sucesso contra mísseis de cruzeiro como o próprio Kh-101. Ainda não se sabe como são programados os disparos e se os despistadores são ativados após o míssel ser alvejado pelos sistemas de defesa aérea inimigos, ou se seriam disparados automaticamente após um certo tempo, ou quando o míssel atingisse coordenadas específicas onde os sistemas de defesa aérea inimigos sejam mais prováveis. O curioso é que essa não é a primeira vez que esses mísseis apresentam inovações no campo de contramedidas, já que há alguns meses os destroços de um desses mísseis mostravam que ele estava equipado com despistadores de contramedidas de radar, os chamados CHEFs, que são muito usados na aviação militar e que são compostos por finas malhas metálicas que formam nuvens que absorvem e refletem as ondas de radar, interferindo e dificultando assim a detecção da aeronave e agora do míssil também pelos radares inimigos. Quem acompanha aqui o canal Águias de Aço sabe que mísseis de cruzeiro geralmente são subsônicos, e essa velocidade relativamente baixa em tese facilita o seu engajamento. E não à toa a grande maioria desses mísseis atualmente se vale de designs furtivos e voam baixo para tentar fugir dos radares inimigos, como o famoso Storm Shadow. Mas o design furtivo e o voo baixo não necessariamente interferem na capacidade de sistemas buscadores de calor. E por isso agora os russos parecem buscar essa inovação para aumentar a sobrevivência contra esses sistemas. Mas agora resta saber o quão efetiva pode ser essa integração e se isso realmente vai ser ou se já está sendo aplicado aos mísseis em grande escala. Bom pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos da aviação militar e quaisquer novidades a gente sempre divulga aqui para vocês. E eu queria aproveitar para agradecer a todos que estiveram conosco nesse ano de 2023. Foram muitos acontecimentos importantes na aviação militar e a gente viu tudo isso aqui no canal Águias de Aço. E nesse ano de 2024 com certeza estaremos de olho e publicaremos as principais notícias da aviação militar aqui no canal Águias de Aço. Um forte abraço a todos, um feliz ano novo e até a próxima! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto